O chefe do Departamento de Operações de Paz da Organização das Nações Unidas, a ONU, Jean-Pierre Lacroix, está em visita oficial ao Brasil. E nesta segunda-feira se reuniu com o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Ademir Sobrinho, na sede do Ministério da Defesa em Brasília. Lacroix classificou o Brasil como um parceiro muito importante para as missões de paz da ONU, por todo o seu histórico de colaboração e principalmente pela atuação na MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Realmente fizeram a diferença na área de segurança, em particular na região de Porto Príncipe, mas também tiveram um comportamento exemplar na área de relações com a população haitiana, como também com as autoridades haitianas. Ele ressaltou ainda o esforço da ONU contra todos os tipos de abuso, principalmente aos abusos sexuais, e elogiou os militares brasileiros pela conduta exemplar durante a MINUSTAH. Nós sabemos que agora é uma prioridade implementar totalmente e plenamente a política de tolerância zero para os casos de abusos sexuais e exportação sexual, e a conduta das tropas brasileiras ficou exemplar nesse respeito. Então, temos uma experiência ótima com o Brasil no campo das missões de paz e por isso seguimos contando com a cooperação com o Brasil. Em palestra realizada no auditório do Ministério da Defesa, Lacroa acrescentou ainda que incluir as mulheres nas missões de paz tornam as chances de sucesso ainda maiores. Aqueles processos políticos, aqueles processos de negociação, de diálogo, eles incluem as mulheres e também as chances de sucesso são muito, muito melhores. O Almirante Laje comentou a visita de Lacroa ao Brasil e ao Ministério da Defesa, e destacou o reconhecimento da ONU com o serviço prestado pelos brasileiros. Isso é bastante importante para a gente, porque pela autoridade, pela importância que ele tem no contexto da ONU, particularmente em operações de paz, quando representamos bem o Brasil dessa forma, nós projetamos a imagem do Brasil no cenário internacional e aumentando, obviamente, a importância no contexto mundial.